E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula sobre macro no Google Planilhas. Neste vídeo, vamos fazer uma macro para pesquisar dados em outra aba da nossa planilha, considerando duas colunas como critério. Neste exemplo, eu vou considerar a coluna do ID como um critério de pesquisa e também uma coluna referente a CPF. Eu vou digitar na célula B3, por exemplo, o ID, pesquisar. Já foi localizado e carregado as informações no meu menuzinho. E também posso fazer a pesquisa considerando, deixa eu copiar um número de CPF. Por exemplo, ali, o CPF. Colar valores, pesquisar. E aqui está. Então, eu tenho dois critérios e duas colunas de critério para pesquisa. Se atender o critério na coluna B do ID ou na coluna H, o registro vai ser carregado para o meu menuzinho de exemplo. Entendido o conteúdo da videoaula, vamos para a nossa planilha que a gente iniciou na videoaula referente a macro de salvar. Então, para acompanhar esta aula, precisa acompanhar a videoaula referente a salvar e editar dados. Porque como a gente já permitiu a execução de script, nas próximas macro, não vai aparecer para mim aqui a mensagem solicitando autorização para execução da macro. Então, precisa acompanhar a videoaula anterior, para você fazer a funcionalidade deste botão salvar. E também para aprender a autorizar a execução de macro no Google Planilhas. Beleza, recados dados. Então, vamos trabalhar. Ferramentas, editor de script. Se você está achando interessante as macro no Google Planilhas, já deixe o seu like aí na videoaula, se inscreva no canal, que isso ajuda muito aí o canal na questão de divulgação. Então, aqui temos a nossa macro salvar. Vamos descer lá no final e criar uma nova function, que vai ser a pesquisar. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Deixa eu subir um pouco para facilitar a visualização de vocês. Este procedimento de pesquisa, ele vai ser diferente dos demais procedimentos que a gente já fez em videoaulas aí no canal. Então, prestem atenção a todos os detalhes. Primeiro código, uma variável para informar qual que é a planilha. Vai planilha, vai ser igual a spreadsheet app.getActive. Ou seja, a planilha é ativa. Eu vou trabalhar somente com esta planilha. Na sequência, informar as guias. Guia dados, vai ser igual. Então, ela vem de planilha.getSheetByName. Fecho com ponto e vírgula. E abre e fecha aspas duplas dentro do parênteses. E pegando o nome da guia dados. Estou referenciando esta guia. E a guia menu que a gente vai trabalhar, também precisamos referenciá-la. Copia esta linha, ctrl-c, ctrl-v. Então, agora guia menu. Sempre copia o nome renomeado da planilha. Que aí você evita de colocar alguma letra errada. E depois perder tempo para localizar o erro. Show! Referenciamos a planilha e as duas guias. Prosseguindo, precisamos capturar o critério pesquisa. Que vai estar na célula B3. Que pode ser ou o ID ou o CPF, no caso do meu exemplo. A gente vai ter uma variável chamada ID. Que vai ser igual. Então, ela vem de guia menu. Ctrl-c, ctrl-v. .getRange E qual que é a célula? B3. Então, entre aspas duplas, dentro do parênteses. Nós vamos referenciar a célula. B3. Para pegar o valor, .getValor. Capturamos a informação que consta na célula B3. Mas pode acontecer de o usuário executar a macro sem fornecer o critério pesquisa. Que é o ID. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. If, abro parênteses, se ID for igual ou igual, abre e fecha o aspas duplas, que é vazio, fecha o parênteses, abre e fecha o chave. Então, se o usuário não forneceu o critério de pesquisa, nós vamos exibir uma mensagem para ele. Browser.msgbox E entre aspas duplas, dentro do parênteses, a mensagem que a gente deseja. Vamos informar o usuário. Precisa fornecer ID para pesquisa. Deixa eu colocar este P em caixa alta. Ponto exclamação. E vamos sair neste ponto da nossa macro. Então, return. Ponto e vírgula. Então, caso o usuário não forneceu ID para pesquisa, a gente sai nesta condição if. Mas caso ele colocou um critério para pesquisa, nós precisamos na sequência capturar os nossos dados. Que a gente vai comparar posteriormente. Então, a gente vai ter aqui, var dados, vai ser igual, lá vem de guiar dados, onde eu tenho os meus registros. Então, ctrl v, ponto getRanger, a partir de qual linha e qual coluna que eu vou capturar os dados. Estes dados vão ser inseridos dentro de um array. Então, no meu caso, os dados estão a partir da linha 2, na coluna 2. Então, a linha row é linha, linha 2, coluna 2. E eu quero pegar, vírgula, até a última linha da guia dados preenchida. Guia dados, ponto getLastRow. GetLastRow. Vírgula, quantas colunas eu quero capturar. Então, eu vou ter o seguinte. Primeira coluna, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete colunas. A gente vai capturar para pegar toda a informação. Se por acaso, a minha coluna do CPF estivesse do lado do ID, eu poderia capturar apenas duas colunas. Quanto menos informação a gente colocar para dentro do array, mais rápido a macro vai ser. Mas, como eu coloquei na última coluna, no meu caso, não tem opção. Vou capturar toda a área de dados. Show! Então, peguei até a coluna 7, fora do parênteses, ponto getValers, para colocar estes valores dentro desta variável. Desta forma, a gente pegou todos os dados desta área, lá da planilha, e colocamos dentro de um array de uma variável chamada dados. Prosseguindo, precisamos de um laço para percorrer todos os registros da nossa variável dados. A gente vai fazer o seguinte. For, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, a gente vai ter uma var, deixa eu colocar bem na beirada do parênteses, var linha, que vai ser posição, por posição do array que a gente vai percorrer. Então, igual a zero, inicia em zero, ponto e vírgula, e vai percorrer, opa, achei que eu tinha copiado linha. Deixa eu pegar a variável linha. Linha, enquanto linha for menor que a variável dados. Menor que dados, ponto length, que é o comprimento total, que é toda a lista que a gente colocou dentro da variável dados. Ponto e vírgula, e a nossa variável linha, ela vai aumentar linha mais mais, ou seja, vai aumentando linha por linha, até chegar ao final da nossa lista. Show, já temos o laço que vai percorrer todas as posições. O que é que a gente precisa fazer para verificar se a linha de registro atende ao critério de pesquisa? Colocar uma condição if dentro do nosso laço. Um if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, se de acordo com os dados, que é a nossa variável, que tem a informação, abro colchetes, fecho colchetes, na linha onde o laço está percorrendo, eu coloco linha dentro do colchetes, abro colchetes, abro colchetes novamente, na coluna zero. Ok, mas de onde vem essa coluna zero? Então, no array, a contagem inicia em zero. Meu primeiro, minha primeira coluna de critério pesquisa, é a B, que eu capturei da B até a G, no caso. Aqui eu coloquei, pessoal, H, porque eu olhei nessa outra. Deixa eu copiar essa informação e colocar na minha planilha de exemplo. Que aí vai facilitar. Então, a gente copiou até H, que são sete colunas. Deixa eu até fechar este exemplo para eu não me confundir. E a contagem inicia em zero. Então, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, dentro do array, é de zero a seis, e não de um a sete. Então, a primeira coluna critério é a zero, que eu coloquei aqui. Então, se de acordo com a linha onde o laço está percorrendo, o meu array de dados for igual ou igual ao meu critério de pesquisa, que é o ID, opa, esta linha atende ao que eu quero. É a minha pesquisa. Aí, a gente vai fazer o seguinte. A linha, a variável linha, ela também inicia em zero. Então, se a gente entrou dentro do if, encontramos a linha de registro que a gente deseja. Neste caso, a var linha vai ser igual a ela mesma, mais dois pontos e vírgula, para que a gente caia na linha correta, onde os dados se encontram. Porque inicia em zero. Vamos entender aqui na planilha. Então, eu capturei a partir da linha dois. A linha dois é a zero dentro do array. Mas, para facilitar o entendimento de vocês, sempre somem a primeira linha, o número da primeira linha de dados. No meu caso, os dados iniciam na linha dois. Então, somei mais dois. Show! Já sabemos a linha, onde o nosso critério de pesquisa se encontra. Agora, a gente vai capturar a data. O id, também dá para capturar o id. Vai id. Então, o id vai ser igual, ele vem de guia dados. Preciso capturar o id, porque eu posso estar pesquisando pelo CPF. Então, o id vem de guia dados, ponto getRanger, de acordo com a linha que atendeu ao critério na coluna dois, que é onde eu tenho o meu id. 1,2 ponto getValor. Para pegar este valor e colocar para a memória do computador. Depois, a gente vai transferir esta informação para a guia menu. Beleza! Então, peguei o id. Próxima informação é a data de acordo com a linha que atendeu ao critério. Copia. C, ctrl, v. Data. Está na coluna 3. E aí, você vai mudando a posição. Depois da data, no meu caso, eu tenho o produto. Então, para cada coluna, você vai criar uma variável. que está na coluna 4. E depois do produto, eu tenho a informação referente à quantidade. Qtd. Está de acordo com a linha onde foi localizado na coluna 5. Depois, o valor que vai estar na coluna 6. E, por fim, o cliente. que vai estar na coluna 7. Por enquanto, pessoal, eu não vou colocar um campo aqui referente ao CPF, porque a gente vai carregar. Ou melhor, vamos colocar. mesmo que não tenha no salvar. CPF. Temos mais um campo no menuzinho. mesmo que a gente demore um pouquinho mais esta videoaula, vamos colocar este campo também. Cor de preenchimento, verdinho e negrito. Botão direito. Deixa eu colocar este cara mais para cá. Desta forma, a gente pode capturar também o CPF. Este vai ser o 8 e este 9 apenas para diferenciar. Então, mais uma linha de código que vai ser o CPF. Então, lá no salvar, a gente não colocou o CPF, mas você pode ir lá na macro e acrescentar mais uma linha de comando, mais um campo. Então, capturamos o CPF também. Mas, até o momento, nós colocamos apenas na memória do computador estas informações. Então, como que a gente vai levar agora esta informação para o nosso menu da guia menu? Vamos pegar guia menu. que é a guia, guia menu, ponto, getRanger, getRanger. Então, de acordo com a célula específica agora. Então, entre aspas duplas, primeira célula do meu menu é a B3, que vai receber o ID. Então, dentro das aspas duplas, B3, ponto, setValue. Cuidem aqui, pessoal. Geralmente, o pessoal se confunde nesta parte. SeteValue. Ponto e vírgula que vai receber o nosso ID. Mas, eu estou pesquisando pelo ID. Por que eu vou carregar o ID de volta? Porque a gente já, já, vai colocar também a opção de pesquisa pelo CPF. Aí, a gente precisa trocar o CPF que foi digitado na célula B3 pelo ID e colocar o CPF na célula correta para que a gente possa salvar e editar corretamente. Porque é baseado no ID para salvar e editar. copia esta linha contra o C contra o V na C3 B, C então, é C3 vai ser a data. e você vai trocando para cada célula lá do menu vai uma linha de código e a D3 vai receber o produto ctrl C, ctrl V e na E3 vai ser a quantidade quantidade percebe que não é nada complicado, galera. Depois que você faz uma, duas, três vezes você entende o procedimento fica mais fácil do que o Excel BBA, eu acredito. E G3 vai receber a informação sobre o valor cliente. E a H3 a informação referente ao CPF já que a gente colocou o CPF nesta história. Show! Carregamos. Então, localizamos a linha capturamos a informação e agora transferimos para a guia menu. E se a gente já encontrou a linha de registro desejada podemos sair do nosso laço. Então, return. não tem por que a gente percorrer as demais linhas da nossa estrutura, dos nossos dados, porque já encontramos aí o registro que a gente deseja. No entanto, pessoal, a pesquisa precisa ser por um identificador único. Ok, mas eu quero trazer todos os registros referentes ao cliente 5. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link aí para outra macro referente a filtro. Não vai ser macro com botão de comando que você vai fazer isto. Então, precisa ser um filtro aí no caso. No entanto, se terminou o nosso laço que saiu nesta chave e não entrou dentro da condição if, nós vamos exibir uma mensagem para o usuário que não foi encontrado este id. Podem copiar a mensagem, colocar antes da última chave e a gente vai fazer o seguinte id não encontrado não encontrado pronto. Para uma coluna de critério já podemos testar. Vamos colocar um botão de comando inserir desenho formas pega a forma que você deseja redimensiona botão direito editar texto este vai ser o nosso pesquisar. Vamos mudar a cor de preenchimento dele. Vou deixar neste azulzinho mesmo ficou legal. Também dá para deixar em negrito deixar sem negrito salvar e fechar. Vou colocar ele por aqui. pegamos o nome da nossa macro pesquisar ctrl c clico nos três pontinhos do botão de comando transferir script e colo o nome da macro. Beleza vamos testar ver se a pesquisa já está funcionando vamos pegar o id3 por exemplo pesquisar show de bola galera mas ele trouxe somente o número se eu desejar formatar o cpf selecionei a célula formatar número mais formato formato de número personalizado aí vocês vão colocar dentro dessa caixinha desta forma 00 ponto entre aspas duplas 00 para os próximos três caracteres caractere separador que é o ponto mais três zeros o tracinho entre aspas duplas e os dois zeros da parte final e aplicar e aqui está formatado o campo mas perceba que aqui aparece somente o número então se na minha base de dados aparecer somente o número eu vou desconsiderar os caracteres especial quando eu digitar o critério de pesquisa nós vamos entender melhor agora colocando para considerar também uma pesquisa pelo cpf então o que que a gente vai alterar para considerar mais coluna apenas esta parte eu copio aqui ctrl c coloca duas barras verticais então tecla shift que a barra está do lado da tecla shift essa barra ctrl v e qual que vai ser a coluna referente ao cpf dentro do nosso array lembrando dentro do array inicia em zero então 0 1 2 3 4 5 6 então é a coluna 6 dentro do array que também vai comparar com o id porque o id não significa neste nosso exemplo somente a coluna id mas sim o texto que foi informado na célula b3 então desta forma a gente faz a pesquisa tanto pela coluna id que é a coluna 0 ou pela coluna cpf que é a coluna 6 dentro do array vamos testar deixa eu pegar cpf aqui ctrl c vou colar pessoal para ganhar tempo então aperceba eu peguei da mesma forma que está aqui apesar de ele estar formatado mas eu considero na minha pesquisa o que está aparecendo aqui se eu tiver aparecendo a opção dos pontos ali do caractere especial eu preciso digitar lá na pesquisa caso eu clique na célula e apareça somente o número eu vou informar somente o número da célula b3 e fazer a pesquisa pesquisar show já trouxe ali e trocou aqui colocou o id para que fique na estrutura correta e desta forma a gente possa fazer aí a edição da linha de registro editado com sucesso mas na nossa macro salvar nós não colocamos ainda o campo aí referente ao cpf beleza vamos fazer já a função limpar para colocar mais um botão de comando vai ser bem rapidinho para fazer esta macro vamos fazer ela function limpar abre e fecha parênteses abre e fecha chaves então agora como a gente já escreveu nesta videoaula eu vou pegar esta parte aqui ctrl c ctrl v e retirar a guia dados eu vou limpar uma área na guia menu referência aí a planilha guia menu então guia menu guia menu ponto get range a gente vai limpar uma área entre aspas duplas no nosso exemplo a gente vai limpar da célula B3 até H3 B3 B3 dois pontos H3 ponto activate para selecionar e ponto clear ponto opa ponto clear mas para não limpar a formatação nós vamos colocar dentro do parênteses entre chaves o seguinte código que é para limpar apenas o texto contents only somente texto dois pontos true ou seja não é para limpar demais critérios ou formatação somente o texto é para pagar contents only copia esta parte e vamos agora selecionar uma célula que a gente deseja pode ser a B3 no meu caso vou colocar a D3 que é onde eu inicio digitando o nome do produto salve em alteração e vamos colocar mais um botão de comando que vai ser o limpar deixa eu diminuir um pouco o tamanho opa neste botão cliquei na macro sem querer botão direito inserir desenho vamos colocar mais um botão para a macro de limpar formas eu sempre pego esta forma botão direito editar texto limpar cor de preenchimento cor de preenchimento deixa eu deixar em amarelo salvar e fechar vamos colocar ela aqui e aos poucos vai ganhando forma deixa eu deixar no meio por enquanto o nosso menu para reduzir um pouquinho o nome da macro limpar ctrl c botão direito editar opa não era editar eita nós é para atribuir script botão direito transferir script ok vamos fazer uma pesquisa e depois limpar para ver percebo que é bem rápido a pesquisa galera limpar show de bola galera limpou certinho então nós já temos a nossa macro limpar mas lembra que lá na macro salvar a gente também colocou esse código então a gente pode trocar lá vamos ver aqui onde limpa chamamos a nossa função limpar até deixa eu fazer o seguinte deixa eu deixar estas linhas e colocar ela abaixo para você saber que tem esta segunda opção também e aqui também a gente vai fazer o seguinte chamar a macro limpar show vamos colocar mais o campo do cpf vai cliente depois de cliente na h3 vai vir cpf que a gente inseriu e na pesquisa porque frequentemente é a dúvida do pessoal então já colocamos o cpf está na célula h3 e precisamos verificar se o cpf foi informado pegamos o cpf colocamos e agora mais uma linha para salvar informação lá para a nossa planilha então na coluna 8 se for editar vai o cpf cpf e também se for salvar mais uma linha como que é fácil acrescentar mais campo vai também o cpf ser salvo ela precisa se encaixa abaixo exatamente como eu escrevi lá em cima salvei a alteração então está feito o ajuste e aí galera deixa eu fazer o registro produto 6 quantidade 6 valor 6 cliente 6 cpf deixa eu colocar qualquer número e salve salvo com sucesso vamos ver no entanto no entanto esta célula ainda não está formatada deixa eu selecionar toda a coluna formatar número mais formatos mais formatos formatos personalizado coloquem desta forma dentro desta caixinha e aplicar e aí já está no formato correto então eu percebo que fica somente o número desta forma mesmo que ele está formatado aqui se eu colocar até vou mudar aqui porque eu coloquei um que já tem ali em cima se eu colocar apenas o número lá na pesquisa eu vou localizar deixa eu copiar o número porque eu não vou lembrar ele para digitar coloquei aqui deixa eu colocar somente valores para não perder a formatação pesquisar e aqui está galera produto 6 quantidade 6 cliente 6 então está funcionando aí show de bola a nossa macro de pesquisa e desta forma ela fica bem rápido lógico que quanto mais registro você for colocando na guia dados vai demorar um pouco mais porque vai precisar percorrer todas as linhas de registro mas comparado com as macros que a gente fez anteriormente esta ficou melhor ainda galera isso aí o google cada vez melhorando aí a questão das nossas macro limpar show de bola limpado todo o nosso menuzinho galera gostaram da videoaula deixa o like aí no vídeo se inscrevam no canal que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades e até o próximo moro